saí qualquer um o 3 Biel o 3 acho que é um dos piores não acho que é um dos melhores oi beleza não, mais diminuição não primeiro tá aí tá bom em cima em cima ainda em cima aí não dá galerinha desculpa aí aqui galera pula aqui entra aqui entra bode entra bode eu tô sem bala nenhuma aqui preciso de bala urgente achei uma bala bora 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 gente poxa tem um cara caindo aqui Biel ali 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 tem um cara aqui tem um cara aqui toma aí Biel toma aí Biel tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo ali olha fechar né aqui no Biel aqui no Biel ah mano puta Piel que eu vou jogar esse cara Biel mentira do cacete mano foge 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 Alanta foge foge Alanta a porra mano pelo menos consegui sobreviver eu acho eu acho que eu acho que eu derrubei 3 e não matei nenhum é uma brincadeira não aonde? lá no canto? ah Guilherme velho canto Guilherme velho canto brasileiro tá no olho ai ai tô um barulho de caixa por aqui Opa! Longe! Corre, corre, corre! Calma aí, calma aí! Cadê? Cadê? Bial, calma aí, Bial! Espera aí! Deixa eu entrar atrás daí! Ah, já entra atrás daí! Ele ia pegar carona já! Ele ia pegar carona! Eu tô cheio de bala já! Opa! Aqui, galera! Aqui, galera! Nas costas! Tem cara, tem cara, tem cara! Mano, tá cheio de cara aqui, mano! Valeu, gente! Obrigado aí, Bial! Ele salvou! Eu não tenho Bial também! Por isso que eu tô com medo! Eita porra! Cara de alto! Cara de alto! O cara me derrubou, mano! Não! Sobreviva! 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 É! Vou mudar o operador que eu não tô com sorte, não! Operador ele não tem sorte não, nenhuma! Não tenho sorte nenhuma com aquele operador lá! Operador miserável! Ele coloca em96, eu não tenho sorte que ficar pronto! Eu você ouvi muito lá no dia! Esqueci Joyce! Eu estou fazendo uma escolha de responder! É! Eu entendi! Aí tinha esse cara nas costas E tinha um pessoal vindo pra pegar a caixa Mano, olha isso Aí a gente ficou perdido Tipo, tinha cara tirando de todos os cantos Aí foi foda Aí não dava Meu Deus Fiquei sabendo que você viu Toma, filho da mãe Tá de escudo, seu merda Quer ficar tudo com esse trofão Tem que ficar de escudo Seu bunda murcha Um que? Não, eu vou ter que fazer figurinha de novo Não tem como Eu vou ter que fazer aquela velha figurinha Tem que mandar no grupo de novo E aí, Dedé Cowboy Dedé, foda Não, lá de novo, né Porque a safe Essa safe vai ser ruim, hein Essa safe vai ser horrível, hein Quase a certeza O O Bodor de Lex, lá Ele falou Tô zando Ah Tá zando Zaniro o Bodor de Lex Deu nem tempo Respirar Já peguei as duas armas que eu gosto já, não fiz de mais nada, só matar os caras agora. Tô indo, tô indo, bora, 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 bora. Mas você tá do outro lado, né, pai? Tô chegando, pai. Tô chegando, tô chegando. Tá lá, né, Biofa? Eu ouvi. Aqui, 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 ó! Sim, gente! Ah, mano, caramba, não vi, mano. Eu aqui de boa, como folha porrada, o cara tá numa... Eu não tenho sorte nenhuma, mano. Como eu tô distraído, mano? Eu tô de boa aqui, aí os caras estão na ponta, né? Já era, bode. Mano, B12, Biel. Biel, aí é foda, Biel. É muito apelão, a B12. E mixa bola acabou, né, Biel? Também parece. Não, se a gente tivesse junto ali, a gente ia matar desses caras. Mas o problema é que, mano, eu quis trair da lança. Não vi o cara, mano. O Biel falou assim, ele tá perto da ponte. Aí eu falei, beleza. Aí quando eu fui ver, o cara me matou. Fala do meu lado. Falei, ah, mano... Mano, eu morrei desse jeito. Ele tá aqui, Biel, ele tá aqui, ó. Um aqui, um. Tá aqui. Meu, meu, meu. Eita a porra da porra, mano. Ah, mano, eu odeio esse jogo, mano. Quebra a porra do vidro, o cara fica assim, ó, lá no vidro. E eu apertando de quebrar o vidro, o cara não quebra o vidro. O cara me matou assim, Biel. Derrubei o mano ali. Sei, tá muito... É isso. Fica... Sempre escondido. Tá muito normal. Tá errado, mano. Quebra a brincadeira, mano. Ali, mano. Fiquei muito agora. Já era eu. Já era eu. Já era eu. Olha o PC. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, mata. O cara me matou aí de boa. Ninguém. Essa partida aqui já era. Tá ridículo. Ai, queria tomar uma ducha, mas não tem água. Não sabe. Foda não. Foda. Não sabe. E aí, o tete lá atrás dela. Acho que todo mundo morreu. O quê? Não, pô. Fica de boa. É só cair de propósito, né? Vai não. Eu vou ficar aqui de boa. Vai lá, pode ir, pô. Tá de boa por enquanto. Por enquanto. Cadê que tem cara na ponte? Cadê que tem cara na ponte? Cadê que tem cara na ponte? Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Mano, Biel. Tem cara na parte de cima, Biel. Biel, tá ligado? Tem cara... O bode, mano. Tadinho. Não conseguiu pegar. Bode, tô indo, Bode. Vou te salvar, amigão. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Dá não. Dá não. Eu ia salvar ele, Alain. Mas os... Os cara meteu... Os cara meteu o tiro pra porra ali. Alain. Isso, Alain. É, pra cá, Alain. Pra cá. Biel, tem que dar pra salvar o Biel. Ah, não dá. Olha o cara lá. Olha, atirando de longe, mano. E jogou morteira ainda. Pode jogar morteira. Não vai adiantar nada. Eu tô aqui atrás, ó. Cadê, Alain? É sério? Cadê? 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 Eu fiquei sem bala, Alain. Olha, mano. Jogou... O... Eu tô sentindo. Alain, você tem dinheiro pra comprar lá, mano. Tipo, caixa de placa e bala. Pode comprar. Tem grana, pai. Alain, os cara tirando em mim, Alain. Nas costas aqui. Ainda? O cara vai atrás de mim, mano. Alain, vai lá, Alain. Rapidão. Vai lá, Alain. Vai lá, Alain. Comprar rápido. Comprar aí. Lá na loja, pô. Marquei. Comprar já, mano. Placa e bala. Placa e bala pra nós, pô. Vai lá, Alain. Aí, eu vou pra cima desses caras aí, mano. Acho que eu quero ver. Já. Só pra tirar em mim, Alain. Placa, placa, placa. Tem gente. Alain. A placa. Ali, os caras ali, ó. Vem lá, vem lá. Rápido, compra a placa, compra a placa rápido. Placa rápido, mano. E aí, ó. Vem aqui, pô. Foge não. Não, mano. Não, mano. Não, Bel. Mas tava eu e ele, Bel. Junto. Tinha só dois. Eu tinha derrubado um, pô. Não, eu tinha derrubado um. Ai, não dá, mano. Nossa! Escolher. Seja melhor do que. Seja melhor do que. Um... Meio ali. Um. Seja melhor do que. Um. Um... Vai rapidão? Não, então, mas eu não vi da onde que ele tava, né? Eu não vi onde ele tava. Eu falei, mano, cadê? Não, dava, porque a gente tá aqui junto, separado pode ser feito. Dava, dava, dava. Pô, aquela hora lá, apareceu, mano, dois caras, se eu e você tá junto, a gente derrubava os dois. Eu quase derrubei, mano, o cara. Fez. Tá, tá? Não, não. Isso, vamos. Tá. Não, não. Não vai, não vai, não. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Cara, não vai, não vai. Seus um doente nesse, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar uma também. Ah, tem um monte. Eu só preciso de placa. É... Bia, mas eu tô sem bala, Bia. Ah, chega. Valeu, valeu. Valeu, Bia. Galera, vamos por onde? A gente vai ter que decidir rápido. Por cima ou por baixo? Mano, essa parte é sempre ruim, essa parte de baixo. É sempre ruim, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem cara aí, Ana. Tem cara aí, Ana. Tem cara aí, Ana. Seguiram. Galera, e agora? Agora que deu ruim. Não, agora vai ser foda. Eu tô aqui. Então... É só pegar os caras desprevenido. É só pegar os caras desprevenido. Vem, Bia. Entra, Bia. Entra, Bia. Entra, Bia. Entra. Calma, calma. Deixa eu colocar a placa. Boa, mano. Hein, Biel? Aquele cara que o Biel avisou, hein, Biel? Ainda bem que você falou pra mim, Biel. Olha as costas. Tio mano lá em cima lá. Matei esse. Não, valeu. A arma era boa dos caras salvou mesmo. A arma dos caras salvou mesmo. O que o Biel falou, olha as costas. Alan. Tio mano lá em cima, pô. Mano lá em cima. Só lá em cima. Só pegando pelas costas. Eu rebentei ele, Biel. Rebentei ele. Ô, Alan. A sub do cara, Biel. Pô, o tiro dela é tipo roxo. Muito louco, mano. De novo, ó. Ô, Biel, mano. De novo, Biel. Olha lá, ó. 39 remobilizações, mas matamos só 17. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.